Cidadãos dos Estados Unidos que quiserem visitar o Brasil para passear e também para negócios podem solicitar o visto de entrada no país por um sistema totalmente eletrônico. Segundo o ministro do Turismo, que esteve no lançamento do programa em Nova York, a ideia é movimentar a economia. Países como os Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália estão sendo atendidos nesse novo pleito do visto eletrônico que vai baratear o visto de 160 dólares para 40 dólares e com certeza vamos ter mais visitantes no nosso país gerando emprego, gerando oportunidades, dinamizando o nosso turismo. A balança comercial deverá ter um incremento de mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares com as visitações dos turistas desses países no nosso Brasil. O presidente da EmbraTour, Vinícius Lammertz, diz que além do aumento no número de turistas, o novo sistema também deve incentivar investimentos estrangeiros no país. Essa é a ideia central que vem acompanhada de esforços de liberalização da economia na questão dos voos internacionais, da participação do capital das aéreas, ou seja, nós queremos um Brasil aberto e funcionando, fazendo com o que os americanos fazem aqui, outros países do mundo fazem, apostam no turismo. De acordo com dados da Organização Mundial do Turismo, medidas para facilitar a entrada de turistas ajudam a aumentar em até 25% o fluxo deles entre os países que oferecem essas facilidades. Os Estados Unidos são o segundo maior mercado emissor de turistas para o Brasil, atrás apenas da Argentina. Eu conversei com vários americanos aqui em Washington e a novidade foi bem recebida. Este músico diz que esse é um bom incentivo que o faz pensar, por que não ir, se vai ser tão fácil? Philip diz que quase foi ao Brasil cinco anos atrás. Ele não sabia que o novo sistema existia, mas diz que agora tem um incentivo a mais para visitar o país. Tudo que tem o que fazer é comprar as passagens e entrar no site, ao invés de ter que ir até o consulado, diz ele. Esta estudante também gostou da novidade. Ela me contou que ouviu falar que o Brasil é muito bonito, sobretudo por causa da floresta amazônica. Ela também diz que sempre quis visitar o país por causa do café e da cultura, e que o novo sistema é um incentivo para que façam mochilão pelo Brasil assim que terminar a faculdade. Seria muito legal, diz ela. Isso seria realmente legal. Brasil, meu Brasil brasileiro Um mulato e zonero Vou cantar-te nos meus versos